O programa Solução Setorial é mais uma ação do Sebrae, que visa melhorias nos mais diversos segmentos. Ele é um projeto que o grande objetivo é você juntar um grupo de 20 a 30 pessoas durante 3 a 4 meses. Geralmente os custos duram de 40 a 60 horas, com um valor bem acessível, o investimento tem um custo bem acessível, que justamente visa potencializar esse empresário para o mercado. Esse programa do Sebrae São Paulo está em muitas partes da cidade e adjacências. A gente atua em mais de 20 segmentos aqui no capital sul. Atualmente o que a gente mais está aplicando é com a questão de alimentação fora do lar, que são os bares e restaurantes, indústrias de alimentos e bebidas, beleza e estética, a questão de farmácias, o pet shop, nós estamos formando também um grupo de dentistas, estamos pleiteando também um grupo de corretores, serviços da construção civil, comércio de moda e vestuário. Então assim, é um leque muito grande de segmentos para a gente atuar. E o que a gente busca é sempre mostrar para os empresários desses segmentos a oportunidade que ele tem. Não somente de fazer um curso, uma trilha, que a gente identificou como a necessária para aquele segmento, mas principalmente para vivenciar o momento com outros empresários do mesmo segmento. Por exemplo, a Fernanda, que tem hamburgueria, é parceira do Carlos, empresário no ramo de gelo. Há oito anos, ele segue os passos do Sebrae. Fiz alguns cursos ao longo dos anos e agora no ano passado veio o curso setorial para indústrias de alimento, onde eu resolvi me inscrever e me aperfeiçoar. Ele contribuiu na redução de custos, redução de desperdício, ajudou bastante nisso, readequação do meu quadro de funcionários, recolocação deles também e o meu próprio ajuste dentro da minha fábrica, porque estava precisando. Foi muito importante para que eu pudesse enxergar os meus números, principalmente eu acho que o que eu mais tirei de lição do curso foi isso, a gestão financeira. Para mim foi sensacional, consegui ter os controles, os custos e também ver onde é que tinham os meus desperdícios financeiros. A Thais é da Anfarmag, uma associação que representa farmácias de manipulação. Há dois anos é parceira do Sebrae e o resultado após o programa solução setorial é animador. A gente tem tido um feedback muito interessante das farmácias que já participaram, elas falam que conseguem aplicar isso na prática, que melhoraram a gestão de pessoas, começaram a investir mais em divulgação, em marketing, no relacionamento com o cliente delas. Então a gente está vendo aí um resultado bem interessante. Viu? Seja qual for o seu negócio, o programa solução setorial está aí para ajudá-lo. Música